Hoje aqui, nesse brilhante auditório, temos professores, médicos, advogados, engenheiros. Então nós temos quatro aqui hoje. Só que temos uma coisa em comum, todos nós um dia fomos alunos. Todos nós tivemos como base na nossa formação, no nosso caráter honesto. O professor, lá atrás, lá atrás, tiveram importância tal que nos disseram a onde estamos. Conseguimos conquistar o nosso espaço na sociedade, graças aos nossos professores, que foram mais importantes na formação do nosso caráter, na maioria dos casos, do que a nossa própria mãe, do que o nosso próprio pai. Como o meu caso, por exemplo, que fui de colégio interno. De seis anos de idade a dezesseis anos. Então, quem me formou, quem formou o meu caráter, quem formou o homem que eu sou hoje, o homem que eu me tornei, foram meus mestres. Por isso, eu tenho muito carinho pelo professor. Eu entendo que hoje, a sociedade, ela está com seus valores tão invertidos, tão invertidos, que ela hoje abandona o elo mais importante da formação de uma sociedade, que é os professores, que é a educação. Então, hoje, no nosso município, nós temos mais de 30 mil crianças na escola. Nesse município, de 208 mil habitantes. E o nosso governante, nossos prefeitos, conseguem não pagar o salário dos professores, conseguem não investir na educação, conseguem não fazer com que nossos alunos fiquem o dia inteiro, em horário integral, dentro das suas escolas, se formando, tendo aqui a orientação dos professores, a desvalorização da classe, dos professores, dos educadores, que formam o nosso cidadão do futuro, é em prol de quê? De uma política corrupta, de uma política sem transparência, de uma política que não quer o cidadão instruído. Que cidadão instruído, cidadão formado, não vote corrupto. Pessoas inteligentes não querem ser administradas por qualquer um. Então, por isso, que esses políticos não investem onde deveriam. O nosso projeto para a educação é simples. É dar à educação o que é dela de direito, por lei. Eu digo isso. Não adianta a pessoa chegar aqui e dizer que vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Existe um orçamento. Existem projetos do governo federal, do governo estadual, voltados para a educação. Simplesmente, eles não são aplicados como deveriam. Por quê? Porque o governo político não é um governo técnico. O governo técnico é aquele que dá a educação o que é da educação. Dá a saúde o que é da saúde. E cobra. Cobra como está sendo investido o dinheiro na educação, na saúde, no esporte, dentro da administração pública. É isso que não acontece há 22 anos na nossa cidade. É por isso que hoje, vocês, professores, não se encontram humilhados. Vocês se encontram em necessidades. Por quê? Porque não existe uma política pública na nossa cidade de valorização da educação e nem do quadro educacional da nossa cidade, dos nossos professores. Então, não existe, não tem como uma cidade prosperar, uma cidade crescer, uma cidade evoluir, se não tivermos aqui um conceito voltado para a formação de nossos futuros cidadones, dos futuros governantes da cidade. As pessoas, às vezes, esquecem que o jovem de hoje será o político de amanhã. Eles são eles que irão nos governar. É isso que eu digo. O orçamento da educação será investido na educação, na valorização do funcionário, do professor e do corpo docente da nossa Secretaria da Educação, que é fundamental para a nossa sociedade. Todos um dia, fomos alunos. Todos. É isso que nós não podemos esquecer. É isso que nós temos que pensar. Nossos filhos são educados por esses professores, por esses educadores na sala de aula. Na maioria das vezes, ficam mais com nossos filhos do que nós mesmos. Como nós podemos não valorizar? Muito obrigado. Obrigado.